Bom dia, pessoal! Como vai? Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. É! É o dia dos pais. Que maravilha! Os pais que é exemplo de José, que cuidou também de Jesus. Hoje eu vim aqui homenagear esses queridos guerreiros. E para isso, eu vou chamar o meu pai para cantar uma linda canção. O meu pai se chama Zé Barnabé, tá bom? Pai! Ô pai! Vem cá, pai! Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem, pai? Tudo bem, meu filho. O que aconteceu com o teu braço? Ah, eu caí da escada e acabei machucando. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô muito bom, tá vendo? Ah, então tá bom. Ô pai, eu quero fazer uma homenagem e cantar para você uma linda canção. Ô meu filho, que legal! Eu fico emocionado com essas músicas. Não vai fazer eu chorar, hein? Não! Fica tranquilo, não vai chorar não! Vamos lá, então? Vamos, meu filho! Então, som da caixa! Vamos lá, tchau! Amém. Das muitas coisas, do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego de meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. Ai meu papai Ai meu papai Ai meu papai Eu tantas vezes, vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente. Desafirado, meio rouco e voz cansado, ele cantava mil tardas, seu olhar ao sol poente. Ai meu papai Ai meu papai Ai meu papai Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família De se ter uma família, quanto muitos não a tem Agora falam, do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém E há tantos filhos E há tantos filhos, que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chamou isso de utopia Eu a isso chamo paz Ai meu papai Meu bom papai Ai meu papai Meu bom papai Ai meu papai Ai meu papai Meu bom papai Meu bom papai Meu papai Te amo, meu papai Desse jeito eu vou chorar Não chora, meu papai Eu te amo Um abraço pra você E pra vocês, pessoal Um feliz dia dos pais Que alegria